Dessa vez, o nosso assunto é sobre a parada cardiorrespiratória nos pacientes COVID-19. Na PCR, a gente sabe que tempo é vida. Então, quanto antes eu proceder o tratamento adequado, a parada cardiorrespiratória, mais chance eu tenho de sobrevida. É um dado importante da American Heart Association, mostrando que a cada minuto que se passa de um paciente que tem PCR por ritmo chocável e não se realiza a desfibrilação, eu diminuo de 7% a 11% da chance de sobrevida. Mas no caso do paciente com COVID, o que está muito bem documentado, inclusive pela American Heart Association? Primeiro que o profissional tem que estar adequadamente paramentado antes de proceder a qualquer manobra de reanimação. E a equipe tem que ser dimensionada para a menor possível em atendimento a uma PCR. A menor equipe possível, ela englobaria as três funções primordiais, a via aérea, compressões e a desfibrilação. E, obviamente, que uma equipe precisa de um líder. Tua equipe pronta. Eu tenho que lembrar sempre que no atendimento da PCR é importantíssimo a gente ter um acesso venoso adequado. O algoritmo que a gente segue é o mesmo de todas as paradas. O algoritmo universalmente conceituado pela American Heart. Uma vez estabelecido o ritmo, eu vou identificar se eu tenho um ritmo chocável ou não chocável. Se o ritmo for chocável, a desfibrilação precoce é mandatória. Se o ritmo é não chocável, a gente vai começar a instituir as manobras de reanimação. Depois de feita a desfibrilação, também instituímos manobras de reanimação. Isso não mudou nada. Quem está acostumado com parada cardíaca vai seguir o mesmo procedimento. Nos ritmos chocáveis, as drogas utilizadas serão adrenalina e amildarona e nos ritmos não chocáveis, exclusivamente adrenalina 1mg de 3 a 5 minutos. A desfibrilação precoce não mudou. Na parada do paciente Covid, a causa mais frequente é a hipóxia. Então, a via aérea na PCR tem prioridade. Entubar o paciente é importantíssimo. E uma vez esse paciente entubado, o ultrassom veio com uma transformação para quem faz medicina de emergência. Ele tem uma ampla aplicabilidade em todas essas situações. Mas a grande modificação que existiu é que, como eu não devo utilizar o AMU, eu conecto o meu paciente à ventilação mecânica. A FOA2 eu coloco em 100%. Eu diminuo todos os sensores do meu ventilador para que ele não fique apitando. Eu diminuo todos os alarmes de sensibilidade. A frequência respiratória fica de 10 a 12 incursões por minuto. Coloco em PIP zero, porque isso diminui muito a produção de aerosóis. E um volume corrente de 6 ml por quilo, predito daquele paciente. Ufa! Nosso paciente teve o retorno à circulação espontânea depois de tanto sofrimento. E aí chegou a hora da gente transferir esse paciente aonde? As UTIs Covid. UTIs preparadas para o suporte do paciente pós-PCR e ainda portador da Covid-19. E depois de realizado todo esse atendimento, é muito importante que a gente faça um debriefing com a equipe. O debriefing é uma discussão de todos os pontos positivos e negativos que aconteceram durante aquele atendimento. Eu gostaria de terminar essa aula citando uma frase do Sêneca, um filósofo romano, que diz Viver significa lutar.